Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versos 17 a 20. Mateus 21, versos 17 a 20. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o soleníssimo tema, quando as aparências enganam. Quando as aparências enganam. O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de entrar em Jerusalém. Chamada Entrada Triunfal. Era Páscoa. E Ele subira para dar sua vida. Para ser crucificado. Para morrer por nós. E o primeiro ato de Jesus ao entrar em Jerusalém, foi purificar o templo. Virar as mesas dos cambistas. Expulsar os vendilhões do templo. E para denunciar que eles haviam transformado a casa de Deus. A casa de oração num covil de sauteadores. Um esconderijo de ladrões. Retratando com isso, que a vida interna, íntima, da religião judaica havia se corrompido. Que a religião tinha aparência, forma, beleza, pujança. Mas nenhuma verdade, nenhuma piedade. Nenhum relacionamento pessoal com Deus. Mas diz a escritura que na parte da tarde. Já ao anoitecer. Jesus sai de Jerusalém e vai pernoitar em Betânia. No dia seguinte. Possivelmente na segunda-feira de manhã. Ao voltar para Jerusalém. Diz a escritura. Ele teve fome. Enquanto caminhava para Jerusalém. Havia ao lado da estrada. Na beira da estrada. Uma figueira. E Marcos relatando esse fato. Diz que Jesus viu de longe a figueira. Cheia de folhas. E Jesus então com seus discípulos aproxima-se da figueira. Procurando figos. Ele estava com fome. E ele viu apenas folhas. E nenhum fruto. E então Jesus amaldiçoou a figueira. E no relato de Marcos diz. Nunca. Alguém ou ninguém coma fruto de ti. E a figueira secou-se por completo. Marcos diz que no dia seguinte. Ao passarem por lá. A figueira estava seca desde a raiz. E com isso Jesus está mostrando. Que não apenas a vida pessoal interna. Da nação de Israel. Da religiosidade de Israel. Estava corrompida. Mas externamente ela estava sem frutos. Só folhas. Só aparência. Este milagre. Quase que como uma parábola. Traz para nós alguns desconfortos. Porque este é o primeiro milagre. E o único milagre que Jesus Cristo faz. Do ponto de vista negativo. Jesus nos seus milagres curou. Jesus deu vida. Jesus abriu os olhos aos cegos. Jesus abriu a audição dos surdos. Jesus deu voz para os mudos. Jesus fez os coxos andarem. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus multiplicou pães e peixes. Para alimentar os famintos. Mas aqui é um milagre. Que nós ficamos chocados. Porque ele mata uma figueira. Ele faz secar uma figueira. Até as raízes. É claro que. Jesus não aqui está exercendo uma espécie de capricho. De uma ira vulcânica e descontrolada. É claro que Jesus não se aproxima desta figueira. Sem saber o que está acontecendo. Achando que ia encontrar figo. E não tinha figo. E ele ficou frustrado. Porque ele não sabia que não tinha figo. Meus amados. Este fato retrata para nós. Um emblema. Um símbolo. Gravíssimo. De uma denúncia que Jesus fez à nação de Israel. Que tinha aparência. Mas não tinha vida. Que tinha propaganda. Mas não tinha fruto. Talvez alguém. Pudesse pensar. Bom. Aquela figueira. Porque a Bíblia diz. Lá em Lucas 3. E foi João Batista quem disse. Que se a árvore. Se a árvore não produz bom fruto. Machado já está posto a raiz. E ela é cortada. E ela é lançada no fogo. Ela não tem utilidade. Vai servir de lenha. Para aquecer. No inverno. Mas certamente Jesus tinha uma intenção muito maior. É de usar esta figueira. Seca. Para aquecer o seu e o meu coração. Nesta manhã. Para alertar-nos de um perigo gravíssimo. Soleníssimo. O perigo. Das aparências. Que engana. E esta noite. Pastor Arival. Eu pensando nesse texto. Meditando nesse texto. Revirava para lá. Para cá. E. Eu disse. Meu Deus. Eu vou pregar esse sermão. Muito mais para mim. Porque quantas vezes a nossa vida parece ser melhor do que é. Quantas vezes as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Quantas vezes nós estamos desprovidos de fruto, mas cheios de folha. E as pessoas se encantam, e elas olham, e elas admiram, e elas observam, e elas se aproximam. E elas não encontram o fruto. Então, eu gostaria de olhar três lições nesse texto, para a nossa reflexão. Primeira delas, é uma propaganda enganosa. Olha o verso 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que que é uma propaganda enganosa? Porque a figueira, ela primeiro produz fruto. Depois surgem as folhas. Não é que surgem as folhas primeiro e depois o fruto. Mas o fruto primeiro, depois as folhas. Se aquela figueira estava cheia de folhas, e Marcos relata isso. Que Jesus viu de longe. E ela tinha folhas. Pressupunha necessariamente, que ela tivesse frutos. Ao ter folhas, ela está fazendo uma propaganda, eu tenho frutos. Porque os frutos precedem as folhas. Ao ter folhas e não ter frutos. Ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava anunciando publicamente, o que ela não tinha, intimamente. Ela estava prometendo, o que ela não possuía. Ela era um fake news. Ela era uma mentira. Ela era uma propaganda enganosa. Vale-me, de algumas ideias, do sermão de Charles Spurgeon, muito conhecido, sermão chamado a figueira murcha. E ele dá algumas sugestões, e eu vou usar algumas delas. Essa figueira, retrata as pessoas, que esperam muito de outras pessoas. Ou elas superam muito de outras pessoas. Porque vejam bem. Se você não tem fruto, você diz, olha, eu não tenho fruto. A minha vida não está legal. Eu não estou bem. Eu estou passando uma crise. A minha vida está seca. A minha vida está árida. Eu estou vivendo um deserto espiritual. E as pessoas não têm expectativa de que você tenha fruto. Porque você está dizendo, eu não tenho fruto. A minha vida está seca. A minha vida está árida. Mas essa figueira está cheia de folhas. Ela é exuberante. Ela é bonita. Ela chama atenção. Ela atrai as pessoas que estão passando pelo caminho. E ela está dizendo, vem que tem. Pode conferir. E quando as pessoas se aproximam. E quando as pessoas abrem os galhos. Quando as pessoas olham por dentro. Ela só vêem folha. Elas não vêem frutos. Esta figueira é o retrato do farisaísmo. Que proclamava, graças te dou. Porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou injusto. Eu não sou adulto. Eu não sou ladrão. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Eu sou crente. Eu sou preteriano. Eu sou calvinista. Eu sou fiel. Eu sou reformado. Eu sou uma pessoa maravilhosa. E de repente as pessoas se aproximam. Com tanta propaganda. E não vê o fruto. Mas esta figueira. Mostra que tais pessoas parecem. Desafiar as próprias estações do ano. Porque Marcos diz que não era tempo de figos. Marcos diz que não era tempo de figos. É só ler o relato de Marcos. Mas se não era tempo de figos. Também não era tempo de folhas. Porque as folhas só nascem depois que os figos brotam. A figueira retrata essas pessoas parecem que elas estão muito adiantadas em relação às outras. Mais crentes. Mais piedosas. Generosas. Parecem que são gente de oração. Cheia do Espírito Santo. Que conhece Bíblia. Que entende Bíblia. Que fala de Bíblia. O tempo todo. Generosas. Como Ananisa e Safira. Que tem coragem de vender uma propriedade. Olha. Eu sou um cara generoso. Nós somos um casal. Que importa com os pobres. Que luta pelos pobres. Que quer a questão dos pobres. E vai lá. E vende uma propriedade. E dá o dinheiro. Mas esconde a metade do dinheiro. Ou esconde parte do dinheiro. Dizendo que estava dando o dinheiro todo. Muitas vezes a nossa espiritualidade. Tão bonita aos olhos humanos. É uma hipocrisia. Queremos apenas fazer propaganda. Queremos apenas holofotes. E o Jesus denunciou isso. Quando disse que naquele dia muitos vão dizer. Senhor. Senhor. Porventura não profetizamos em teu nome. Não fizemos milagres em teu nome. Não expelimos demônios em teu nome. Fizemos obras extraordinárias. E Jesus vai dizer. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai de mim vós os que praticais a iniquidade. Mas em terceiro lugar irmãos. Essas pessoas ultrapassam. A regra comum do crescimento. Porque a regra é primeiro fruto. Depois folha. Essas pessoas proclamam fruto. Mas elas não possuem fruto. E às vezes retratam a minha alma. Sua alma. Sua vida. Como a igreja de Sardes. Você tem nome de que vive. Mas você está morta. Ou como a igreja de Laodiceia. Estou rica. Bastarda. Não preciso de coisa nenhuma. Mas tu és pobre. Miserável. Cega. Nua. Quantas vezes. A nossa vida é um fake news. Uma propaganda enganosa. Temos folhas. Mas não temos frutos. Mas notem mais. Essas pessoas atraem. A atenção das pessoas. Porque Marcos diz claramente no relato dele. Que essa figueira estava à beira do caminho. E o texto aqui também nos mostra isso. E vindo uma figueira à beira do caminho. O que é a beira do caminho? É um lugar notório. É um lugar público. É um lugar que todo mundo passa. É um lugar que todo mundo olha. É um lugar que todo mundo vê. É um lugar que todo mundo observa. Ela está postada estrategicamente. Estrategicamente. Atraem as pessoas. Marcos 11,14 diz que Jesus viu de longe essa figueira. As demais árvores certamente não tinham folhas. Portanto não tinham figos. Mas essa figueira não. Ela tem folha. Ela está vendo o caminho. Todo mundo olha. Todo mundo passa. Todo mundo vê. Todo mundo observa. Ela chama atenção. Ela não tem nenhuma modéstia. Ela faz propaganda dos seus frutos. Ela faz propaganda dos seus frutos que não tem. Me permita aqui trazer à tona um dos textos mais sólidos e sérios e solenes da Bíblia nessa questão. Que é o texto de Moisés. Diz a Bíblia que quando Moisés sobe e desce com as tábuas da lei. O rosto dele estava brilhando. A glória de Deus. A chequinar de Deus. E as pessoas não podiam falar com ele. Porque eram ofuscadas pelo brilho do rosto dele. Aí diz a Bíblia que Moisés pôs um véu. Para que as pessoas pudessem se aproximar. E aí de repente aquela glória foi apagando. Aquele brilho foi desaparecendo. E Moisés gostou da ideia. Das pessoas verem com um véu. Olha que homem espiritual. Olha a glória de Deus está no rosto dele. Olha a chequinar de Deus está na vida dele. Esse homem é muito espiritual. Esse homem é um homem celestial na terra. E aí a glória acabou. E o Moisés continuou com o véu. Para que as pessoas pensassem que ele ainda tinha glória. E Paulo escrevendo aos corintios. Nós não somos como Moisés. Que punha véu no rosto. Às vezes a glória foi embora. Às vezes o brilho já desapareceu. Já apagou. Mas a gente quer que as pessoas pensem que a gente tem a glória ainda. E mantém o véu. Tem folha, mas não tem fruto. Mas amados, esse texto nos ensina uma segunda lição. Além de uma propaganda enganosa. Vamos ver aqui em segundo lugar. Uma investigação meticulosa. Vejam vocês. No versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas. Disse-lhe. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Imediatamente. O que significa isso irmãos? Nós que somos crentes do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus se aproxima de nós. Procurando fruto. O primeiro Adão lá no Éden. Foi procurar folhas. Na figueira. O segundo Adão. Aproxima-se da figueira. Não para procurar folha. Para procurar fruto. E se o Espírito de Deus habita em nós. E Ele habita. Então o que se requer de nós. O que se espera de nós. É que haja fruto. O fruto do Espírito. Amor. Alegria. Paz. Bondade. Benignidade. Benignidade. Longanimidade. Domínio próprio. Ele não se contenta com outra coisa. Ele quer fruto em nós. Eu e você podemos atrair gente para nós. E olhar para nós. Ele tem fruto. Ele tem obras bonitas. Ele tem coisas maravilhosas. Mas o Senhor Jesus ao aproximar-se de nós. Ele não se equivoca. Eu já pensei que folha fosse fruto. Mas Jesus não. Quando Ele olha a minha vida. A sua vida. Ele sabe quem nós somos. Para Ele não vale propaganda enganosa. Ele quer frutos. Ele nos conhece. Mas em segundo lugar. Jesus tem o direito de esperar frutos. Quando Ele vem procurá-lo. Primeiro. Porque o fruto antecede as folhas. É isso que Jesus viveu. Está lá em Atos 1. Versículo 1. O que Jesus começou. A fazer. E a ensinar. Não é o que Jesus começou a ensinar. E a fazer. Porque no reino de Deus. O fazer. Vem antes do falar. O fruto vem antes da propaganda. Primeiro eu sou. Depois eu proclamo. Eu não proclamo. Para depois ser. Irmãos. Esse texto está fazendo um diagnóstico. Da minha vida. E da sua vida. O Senhor não contenta. E não se contenta. Pelo fato de eu ser. Presbiteriano. Pelo fato de eu ser. Da igreja presbiteriana de Pinheiros. Pelo fato de eu ser. Reformado. Pelo fato de eu ser. Calvinista. Pelo fato de eu ser. Uma pessoa. Que tem um bom cabedal. Intelectual. Teológico. Doutrinário. Isso tudo é importante. Isso tudo é fundamental. Mas o Senhor espera de nós. Não apenas a propaganda. De quem somos. Mas a realidade. Do fato de quem somos. Ele quer frutos. Ele espera frutos. Lá em Tito capítulo 1. Versículo 16. Paulo denunciou um grave problema. Chamado de ateísmo prático. Professam conhecer a Deus. Mas o negam. Com as suas obras. É aquilo que eu sou. Dentro de casa. No meu trabalho. Nos meus relacionamentos. Nas minhas leads. Nas minhas atividades. Senhor Jesus Cristo deixou claro. Que o Pai é glorificado. Quando eu e você. Produzimos muito fruto. Muito fruto. Não folhas. Fruto. Mas notem mais. Em terceiro lugar. Que o que Jesus espera de você e de mim. É fruto. Sabe por quê? O texto nos diz. Preste bem atenção. Versículo 18. Cedo de manhã. Ao voltar para a cidade. Teve fome. Ele não vai lá procurar fruto. Porque ele está curioso. Ele vai lá procurar fruto. Porque tem uma necessidade. E o Senhor Jesus tem fome. Fome de encontrar em você e em mim. Santidade. Piedade. Obras que glorifiquem a Deus. Uma vida digna do Evangelho. Uma vida que glorifica a Deus. Pelo seu exemplo. Pela sua piedade. Pela sua postura. Pelas suas atitudes. Pelas suas palavras. Pelos seus gestos. Pelas suas ações. Pelas suas reações. Ele quer fruto. Ele tem fome. E você não mata a fome de ninguém com folhas. É preciso ter frutos. Mas notem mais. Em quarto e último lugar desse ponto aqui. Quando Jesus se aproxima de nós. Ele se aproxima com um profundo discernimento. De quem nós somos. Porque a Bíblia escrita deixa claro isso. De Deus não se zomba. É por isso que Jesus reprovou de forma tão severa o farisaísmo. Porque o que era o farisaísmo? A não ser fazer propaganda do que não tinham. De orarem. De darem esmolas. Mas tudo aquilo era uma encenação. Era um teatro. Para esconder de fato quem eles eram. E é um grande risco irmãos. De nós repetirmos esta mesma realidade ainda hoje. De nós fazermos uma propaganda da nossa piedade. Da nossa devoção. Da nossa consagração. Da nossa entrega. Da nossa oferta. E de repente tudo aquilo. Não tem. Integridade de coração. Aos olhos de Deus. Que tudo vê. Que tudo sonda. Que a todos conhece. É por isso que quando você lê as cartas. As igrejas do apocalipse. A palavra que aparece em todas as cartas é esta. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o lugar onde tu habitas. Eu conheço. O Senhor Jesus está hoje tirando aqui. Uma espécie de radiografia da nossa alma. Da nossa vida. Mas eu quero concluir com o terceiro ponto. Que esse texto não fala apenas. De uma propaganda enganosa. E de uma investigação meticulosa. Mas em terceiro lugar. Esse texto fala de uma. Condenação dolorosa. Confira de novo comigo os versos 19 e 20. E vendo uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas disse-lhe. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso os discípulos admiraram-se e exclamaram. Como secou depressa a figueira. A questão básica é a seguinte. Fazer profissão. De uma espiritualidade que eu não tenho. Não é uma mentira? Integrar-se à igreja. Receber o batismo. Sem verdadeiro arrependimento e fé. E regeneração. Não é uma mentira? Participar da ceia do Senhor. Sem discernir o corpo. Mágoa no coração por alguém. Não é uma mentira? Dizer-se salvo. Sem nunca ter passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Não é uma mentira? Ter muitas folhas. E não ter nenhum fruto. Não é uma mentira? E o Senhor Jesus. Quando Ele vem julgar. Ele tem pleno conhecimento. Ele tem pleno discernimento. E Ele não se contenta com a aparência. Ele não se contenta com as folhas. Ele quer fruto. É profissão de fé. Sem a graça divina. É apenas a pompa funerária. De uma alma morta. Agora notem. Que a condenação é. Severa e poderosa. Porque Jesus. Está escrito aqui. Disse para aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Notem vocês. Que se aquela figueira. Não tinha fruto. E fazia propaganda de fruto. Ela era uma maldição. O que Jesus disse para essa figueira. Foi uma coisa só. Olha. Já que você. Não produz fruto. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto. Corta. E lança no fogo. E queima. Não tem finalidade. Não tem propósito. Nunca existiu. Foi só uma propaganda. A árvore que não dá fruto. Ela está ocupando o lugar. Ela não alimenta ninguém. Ela não cumpriu o seu propósito. Ela não era a árvore para dar sombra. Ela não era a árvore de enfeite. Ela era uma árvore frutífera. Ela era uma figueira. E figueira existe para ela dar figos. E se ela não der figos. Ela não existe. Ela não é importante. Ela é irrelevante. Ela tem que ser removida. Ela tem que ser arrancada do seu lugar. Foi isso que Jesus disse para as igrejas da Ásia. Se não te arrependeres. Eu virei e removerei o teu candeeiro. Eu tirarei esse lugar. Porque se o candeeiro é para brilhar. E não está brilhando. Então eu não tenho sentido de existir. Mas em terceiro lugar. Vem a sentença final. Nunca mais. Nunca mais. Alguém coma fruto de ti. Ou seja. Fica como você está. Estéreo e sem fruto. Preste atenção nisso. Que o juízo final. Não vai mudar. Não vai mudar o destino de ninguém. Não vai. Não existe a possibilidade de um ímpio ir para o céu. E de um pio ir para o inferno. Não existe essa possibilidade. Não existe. O que vai ser a sentença final? Fique como você está. Para sempre. Do jeito que você está. Apartai-os. Para quem? Os que já estavam apartados. Os que já estavam apartados. Continua ímpio. Continua sendo ímpio. Continua injusto. Sendo injusto. Isso é a sentença final. Fica como você está. Você não tem fruto. Fica sem fruto o resto da vida. Você não produziu nada. Vai continuar não produzindo nada. Eternamente. Aquela figueira não foi amaldiçoada. Ela já era uma maldição. Que sentença irmãos. Soleníssima. Mas. Peço que você. Por favor. Observe o verso 20. Vendo isso. Os discípulos. Admiraram-se. E exclamaram. Como secou. Depressa. A figueira. E Marcos. Capítulo. Onze. Vai nos informar. Que a figueira. Que a figueira. No outro dia. Estava seca. Até a raiz. Até a raiz. Mudança. Repentina. Caiu a máscara. Agora. Todos sabem. Que aquilo era propaganda enganosa. E a árvore. Não passava de uma mentira. Eu sei que essa mensagem. É terrivelmente solene. E esta madrugada. Eu quase não conciliava o sono. Pensando. E pensando. E pensando. E pensando. Eu sei que não é um sermão palatável. Eu não sei que. Eu sei que. Não é um tipo de mensagem. Que eu gostaria de ouvir. Num domingo de manhã. Mas isso é um solene aviso. Para você e para mim. Nesta manhã. Mas eu quero terminar com esperança. Com esperança. Porque talvez você esteja hoje. Olhando para o seu coração. E diz. Meu Deus. Essa figueira sou eu. E essa resposta. Só você pode dar. Quem é você? Como está você? Você vem à igreja. E você volta para a sua casa. E você vem à igreja. E volta para a sua casa. Semana após semana. Mês após mês. Ano após ano. Talvez os seus amigos. Admirem você. Talvez seus parentes. Admirem você. Talvez você. Filho de crente. Neto de crente. Geração de crente. Talvez você. Tenha atraído tanta gente. Para olhar você. Para admirar você. Talvez você esteja. Pô. Está bem no caminho. Todo mundo passa. Todo mundo olha. Todo mundo observa. Todo mundo admira. Todo mundo aplaude. Mas quem é você? Quem é você? Mas se a sua vida hoje está seca. Eu queria trazer duas imagens. Olha só com a oração. Houve um tempo em que Israel pecou contra Deus. Murmurou contra os seus líderes. E Deus mandou que Moisés pedisse cada representante de cada tribo para trazer uma vara. E colocar diante do testemunho. E as varas estavam secas. Sequíssimas. Mas diz a Bíblia que uma vara. A vara de arão floresceu. Deu gomos. E arrebentou. E produziu amêndoas. Amêndoas maduras. Quem sabe hoje a sua vida está seca. Árida. Como um deserto. Mas hoje ainda tem tempo de arrependimento. Hoje ainda tem tempo de mudar. Hoje ainda Deus está nos dando mais uma chance. E a vara seca pode florescer. E pode frutificar para a glória de Deus. Segundo texto. Está lá em Lucas 13, 6 a 9. E esse texto é uma parábola. E nessa parábola. Da figueira estéreo. Jesus disse que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao verticultor. Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira. E não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu o Senhor. Deixa ainda este ano. Até que eu escabe ao redor dela. E lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, pode cortá-la. Hoje o Senhor Jesus está dando uma chance para você e para mim. Ele está vindo procurar fruto. Ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. E não encontra. Mas o Senhor hoje pode nos dar mais uma chance. Para escavar. Para adubar. Para que quando Ele vier procurar fruto, Ele encontre fruto. Fruto que alimente. Fruto que glorifique a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu preciso desesperadamente desta mensagem. Como você também. E se você hoje. Se sente seco. E quer pedir que o Senhor lhe dê uma chance. Uma segunda oportunidade. Para produzir fruto. Onde você estiver. Na galeria ou aqui embaixo. Fique em pé. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Oh Senhor. Deus de toda graça. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia das vezes que nós tínhamos tantas folhas e nenhum fruto. Tem misericórdia das vezes que nós atraímos olhares. De tantos espectadores que passaram por nós. Pensando que nós estávamos cheios de frutos. E nós só tínhamos folhas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E nesta manhã, Deus. Dá-nos a bênção. De não fazermos propaganda falsa. Mas de frutificarmos em toda boa obra, Senhor. De termos uma vida piedosa aos teus pés. De termos uma vida abundante de oração. De termos uma vida de adoração. De deleite. De prazer na tua presença. Ah, Senhor, faz reverdecer e florescer o que está seco em nossa vida. Faz o deserto florescer, Senhor. Ah, Deus. Abre rios do ermo, Senhor. Em nome de Jesus. E restaura a nossa sorte. Traz fruto, Senhor. Fruto de arrependimento. Fruto de vida nova em Cristo Jesus. Que a nossa vida produza muito fruto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.